E aí, Fadel, estou em condições? A ideia foi sua mesmo de saltar lá de cima? Valeu, Fadel! E aí, Fadel? Nossa, está hoje bem! Está tomando uma altura, sabe? O Rogério já está se empurrando Na verdade, nunca vi, brother Na verdade só? Não vai subir mais? Pode, está na verdade Está na verdade Tudo bem Tudo bem Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Música Puta que pariu Caralho Ele é louco, ele tá deixando eu controlar Esquerda aqui Esquerda morro E aí? 10, 10 Quem tem medo que venha Quem quiser vem Muito louco A queda livre do pessoal é 10 O ninja é 10 Ele poderia ser mais carinhoso um pouquinho Tô casado, mas depois do meu face E a cervejinha vai pagar? É nóis, vamo lá agora Isso aqui é o Fidel, Fadel Não sei qual o nome direito É Fadel É isso aí Fadel, bem vindo a queda livre Bem vindo ao mundo para acredito Parabéns, mandou legal É isso aí galera Queda livre É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí